E aí Eu tive o black on black, I swear you're late Every day I got some fly shit on Keepin' on black outfit on I already... Fala galera, aqui falando bem E com a Zeg's entrare-in mais um vídeo De Gangbis no canal O cara tá aqui comigo o Sr. Dex Qual que é a sua intenção, cara? Fala aí, galera, beleza? Ô, ô, ô O cara aqui É o cara aqui, o caraca Calma, véi Você jogou a gente, você fez o cara ganhar, velho Você tá bem, mano Porra, cara, ele não dá não, velho Tanta culpa sua, velho, fica segurando Eu tenho trauma disso, maluco Você também, né Não é só os caras, não Eu? O que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo, mano? Tem alguma coisa errada Você não ia perder pro cara que tá off, não, né Você já fez, né, calma aí Então, sabe o que aconteceu? Você já tá ouvindo tudo, meu Deus Nossa, cacado, velho Meu Deus, essa foi difícil, hein, cara Surrou pra caraca, velho, não perdeu nem o boné Tá, agora estamos bem Não, não, não Sai Ah, não, cara O cara vai ganhar de novo sem fazer nada, mano Mano, o cara vai ganhar de novo, velho Não vai, cara Calma Boa Não, velho Olha, tá online, legal Ele sentou? Sai fora daqui Sai 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 O que você tá fazendo, coelho Nada Nada Olha o que eu ganhei, cara O que você tá rindo, cara? Tá rindo do quê, cara? É o coelho, cara O que você tá falando, velho? Ah, não, cara Cadê o todo mundo? O povo não quer jogar mais gangue bicho, não, cara Você fica matando os caras no ringue Olha o que dá Aí, ó Oxi O que foi isso? Não, cara Nossa Oxi, mano Eu bato e caio E bato de novo Opa O que é isso? Não, não Não Será, meu velho? Deu um soquinho no negócio, velho Aff, mano Que passada é essa? Tadadadá Estamos no ringue Uh Galera, eu tô com a skin que vocês pediram pra me voltar com ela Não sei porquê Vocês mandam a gente trocar, mas depois mandam a gente voltar Eu já vou jogar logo dois Sai do meu lado Sai do meu lado Eu tô nervoso Eu voltei aqui, bicho Você voltou com a sua de maconheiro, noiado, curitiano? Opa Não Ai Não, não Não Calma aí Calma aí Tem que jogar esses caras aqui Tem que jogar esses caras aqui Ai Toma uma voadora na cara Sai daqui, mano Você não vai ficar Sai da frente Sai Você não vai escapar da treta, não Sai Ai 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 Sai Ai Ai Oxe É porque tá intenso o bagulho aqui, cara Ai, tô ficando fraco, mano Ai, cai em cima de todo Eixa Caraca Ai, que ele liso anda ali Ai Larga Ô, morreu aí? Não, 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 não O que foi, cara? Nossa, tá muito Eu tô ficando fraco Eu tô apertando os botões Ai, caraca Ai Nossa senhora Vai, vai, vai O único que sabe jogar é essa rapazinha, cara Tem que jogar Vai ser rapazinha Pô, pô, choca, choca, Pico Pô, pô, pêque Vou levar aqui pra ele Hã? Eles vão ficar bravos Pico? Oi Calma, cara Tô comemorando Pera aí Nossa, joda Ô, mano Tô comemorando, cara Pô Ai, cara Deixa eu dar uma voadora pra descontar, cara Opa, pulou Vem cá, cara Vem cá, cara Eu tô fraco hoje, mano Não sei por que eu tô me sentindo fraco Ai Oxe 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 Assim não Assim não Opa Toma Opa Não Ah, não Não Como é que você me derrubou? Opa Opa Não 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 Tá muito perigoso Oh, meu Deus Sai Sai Ai, me deu o rodo, velho Sai fora Onde você vai me levar aí, maluco? Tá maluco? Ai Toma, socorro Ai, que mentira, velho Ai 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 Opa 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 Só passou a cabeça Opa 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 Não Não Opa Ninguém ganhou, cara Não ganhou, mano Não ganhou De alguma coisa, cara Opa 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 funcionando não em nossa oi ela dá uma porradinha forte só que é aleatório eu acho que está melhor só o cara nossa minha cabeçada funciona funciona nossa eu tô batendo muito com os caras chute-soco também joguei um só que eu não sei quem morreu o seu morreu o meu não morreu não a cara você vai correr você vai aí ainda correr na aula já era irmão a vida é minha falou o cara que ela nunca é bem que eu tô contra dois aqui que acabei de matar o que eu queria que a gente ajudar o segurar está lá você vai encontrar o o outro parece que parou de funcionar meu deus ah travou voltou rapaz não não o oi bate o queixo aí vai bate o queixo e aí cara bate o queixo aí ele bateu o queixo ali peraí cara sai ai meu óculos velho tá ficando meus olhos o cara tá vivo solta meu olho cara ô véi meu olho cara o cara tá vivo lá velho sai fora a gente vai correr porquê é sempre ele só foge da luta não tem jeito não tem jeito valeu otário precisou nem de eu jogar toma trouxa cadê o trem eee ó chegou um cara aqui foi ele não aqui 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 ó chuta ele chuta ele velho não tô aqui cara o coca ele levantou o cara vai ajudar o coca ele tá humilhado ó o viado mesmo né mano a gente salva os caras e o cara nunca salva a gente mano meu Deus né ei tô travando travou aí tá travando aí eu fiquei um cara não eu tô aqui tô aprendendo a me salvar cara tá vendo como é que é e agora eu vou ficar desmaiado aqui enquanto você tá morrendo aí otário e aí é bom não puxa mesmo não ó cara só podia ficar quieto mano tinha que pular mesmo meu Deus cara nossa foi todo mundo ó o cara tinha que pular véi pode me puxar eu não pulei isso aqui não jogou mano não cortando beleza sim boa deixa eu pegar isso aqui e jogar oxi véi você viu o que aconteceu aqui agora véi não eu derrubei o cara e eu levando ele eu simplesmente desmaiei levando ele e caí junto a pressão caiu véi na hora que eu fiz força pra levantar ele só pode véi a pressão caiu só pode mano ó vou fingir aqui pra ele beco ah mas ele falhou o seu fingimento e aí cara aprendeu a tática do guindamento agora e ó deu um rodo e tá perdendo pra esse cara ruim véi tá bom nossa olha lá onde esse cara cai véi e agora não morre mano vai lá vai lá tex bisqueiro lá o que que é isso cara tu tá bem oh oh what the fuck véi o cara tá tendo ataque epilético ali véi olha o jeito que o cara subiu caraca que mentira esse cara hein que mentira ele tá usando óculos 3D né mano oxi vai embora não me puxa não adianta vocês demoraram demais caraca tá apanhando esse cara feio véi ih uita e agora cara espera o trem caraca véi mata esse cara véi tá bom sai daí agora oxi então né oxi que isso opa bom galerinha ficando por aqui espero que tenham gostado se gostaram deixe seu like maroto se não for inscrito se inscreva passa no canal do seu dex passa é nóis deixa o like aí galera é isso aí galera só vou mais essa peraí só pra finalizar aqui vamo ver vamo ver vamo te vingar aqui pronto falta mais dois falta mais dois aí só mais você toma falou otário não e é isso aí galera valeu tem mais um ainda poxa ia da mãe tem um cara ali em cima véi poxa que eu tava ganhando falei falei peraí cara vou buscar ele lá tá achando que não vai dar certo meu personagem não tem certa força pra subir lá ai vai cara desce descanso cara tá travado tá subindo tá subindo o importante é ah mano calma descansa cara calma galera calma respira é isso vai ih vai ele já começa ruim já ih 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 não vai dar não consegue né cara ih oh mano eu já fui melhor nesse negócio aqui véi ih ih ah lá véi não sai ih what the fuck véi ih ah mano não tá foda como é que faz eu buscar esse cara lá véi vai pela escada acho que o cara se vai pela escada não vai mano pela escada é acho que o cara foi pela escada se vai dar errado não vai nada confia confia sobe to chegando mano não ai não ai isso vem não calma ai quem falou que eu não ia conseguir quem falou que eu não ia conseguir é boa mano ai cadê eu não 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 o cara é cuzão véi só fica correndo da luta eu to aqui cara achando que vai escapar de mim né cara eu to destinado a te matar véi você não ta entendendo mano eu já sobrevivi a esse tempo todo aqui não é possível que eu vou morrer agora cara não meu deus do céu cara voltei ai puxa ele puxa ele puxa o caraca vai toma boa alô otário otário olha que eu ia ganhar isso aqui olha que eu ia ganhar isso aqui é isso ai galera valeu falou e fui tchau ai tchau 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 tchau